Quem mais falava era a minha família, pra eu ir pra TV, pra fazer vídeo, essas coisas. E eu nunca gostei. Até que o Celso Cardoso e o Flávio Prado falaram. Pô, gigante, Flávio Prado. Mas como você conheceu esses caras? Então, na Gazeta, né? Que aí eu comecei a fazer estágio na Gazeta. Em 2010 já, acho que foi em 2010. Primeiro ano eu já tava fazendo estágio lá. E aí, em 2013 pra 2014, começou a mudar algumas coisas. Tipo, você não vai ser mais estagiário, vai para a produção do programa. Aí começou a surgir... Eu sempre me dei muito bem com o Celso Cardoso lá. Sem pedir dicas, eu sempre fui um cara que eu ouvi muito as pessoas. Principalmente esses caras que são monstros. Comecei, ele falava, leva a gente pra fazer coisa na TV. E ele, o Celso, ele sempre foi um cara que... Não é aquele cara que ele fala pra qualquer um. Tem muita gente que chega no curso dele, que eu fiz o curso do Celso, um dos melhores do Brasil, inclusive. De verdade. Ele tá com uma escola de comunicação agora, o Celso Cardoso. Olha que legal. É, ele abriu uma escola de comunicação, o Celso Cardoso. É o melhor professor que tem, cara. Ele deu aula pro... Casper Líbia. Pros caras da Globo. É. Fouman, Elano. Tipo, o cara é pra fazer palestra. Ou seja, é caro, gente. Não, não, não. Deve ser caro. Se você falar com o Paul, aqueles caras, né? Com o Paul Gui Camarda, mentira. Não existe isso. É, 15 meses de desconto, o link tá aí. O cara tá fazendo merchan, tá ligado? O link tá aí na descrição do vídeo. Não, não. O Celso, o cara é gente boa demais. E aí ele falou pra mim, a gente almoçar às vezes junto lá. Ele falou, pô, faz TV, foi amanhã. Ele falava isso e eu falava, não quero. Eu prefiro... Não mandava pra CT, eu sempre conseguia convidar jogadores. Você gostava de sair, né? Eu gostava de sair, mas eu não gostava de fazer reportagens, essas coisas.